Tudo bom pessoal, meu nome é Cassius e bem-vindos novamente ao canal do Airgun Brasil. Essa semana teremos uma compilação de filmagens em slow motion no calibre 4,5. Vamos utilizar o Benchrest D-Hawk. Arma utilizada, uma Air Arms S-510 Extra Fak. Mount de luneta, Seben DKA-2. Câmera utilizada, uma Cassio EX-ZR100. A luneta utilizada é uma Shilba Target Pro 30, tubo de 30mm, 8-32-56. Esses primeiros dois alvos estão sendo filmados em 480 fps, chumbo JSP Ultra-Shock. Todo o restante será apresentado em 240 fps, porque a qualidade fica muito superior. Prestem atenção nessa cena. Não viu nada de diferente? Eu vou repetir e vou lhe ajudar a enxergar. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E como sempre, se você gostou, clique no botão gostei, favorite e se inscreva em nosso canal Um grande abraço e até o próximo vídeo